Vem, esse aqui é um jogo que simplesmente eu tenho que jogar esse kart aqui, aqui nesse buraco gigante aqui do jogo Mas, doido, tem dois jogadores brigando, exatamente aqui Ele disse ali por que tu tá falando isso? Vem, parece que esse aqui de verde, é, verde e vermelho, ele tá brigando com esse daqui, sabe? Tá, eu não entendi direito o que tá acontecendo aqui não, mas, doido Ó, esse daqui, ele vai se jogar aqui, eu acho, né? Nossa, ele nasceu bugado Ô, vem, vai lá, doido, acho que você consegue Ó, ele caiu ali E que nem vocês tão vendo, vem, tem que cair aqui nesse buraco aqui do jogo, né? Que no caso, eu caí sem querer, né? E, doido, ele disse aqui o que, vem? Ele disse você fica na sua... Vem, o que ele tá falando aqui no jogo, véi, sério mesmo? Não, deixa eu chegar aqui mais perto pra, tipo, ver mais ou menos aqui as mensagens dele Não, porque eu quero participar disso aqui também, né? E ele disse ali, mas eu sou amigo seu quando você não tinha Robux Ó, tá vendo, ele, tipo, antes desse aqui ter Robux, esse aqui era amigo dele, né? E ele disse ali, e daí, não fale mais comigo, não estamos mais no mesmo nível Doido, olha só o que ele tá dizendo, né? Não, e detalhe, ele tá indo exatamente ali no buraco É, simplesmente caiu ali, doido E deixou o amigo dele aqui triste aqui atrás, né? E eu disse que ele ganon, ele é doido, né? Eu tô falando aqui, realmente é verdade Ó, e detalhe, aqui na mensagem eu tenho simplesmente parceiro aqui do jogo, né? E ele disse ali, verdade, você é da hora Ó, detalhe, acabei de fazer amizade aqui com o jogador do Roblox sem querer, né? E ele disse ali, fica longe dele, ele é pobre Oxi, ele tá falando aqui como se, tipo, isso daí fosse um perigo, né? Tá, mas eu vou aproveitar aqui e voltar a treinar aqui no jogo Porque, vem, eu não quero participar dessas brigas não, tá? Vem, eu tô descendo aqui embaixo E, vem, eu quero descer aqui quanto mais melhor, né? Doido, eu tô descendo aqui E se eu parar aqui no meio do nada, eu vou clicar nesse botão aqui de baixo Que simplesmente... É, não deu muito certo não, né? Nossa, eu perdi tudo ali, né? Doido, mas eu tô bugado aqui, não consigo me mover, doido Tá, eu não sei direito o que que deu não, mas, doido Simplesmente eu não consigo me mover, né? Aí, consegui, doido Pelo que eu percebi, vem Era porque tinha muita pessoa ali no início E daí, simplesmente bugou, né? Tá, vem, eu tô vindo aqui na frente Eu vou comprar aqui simplesmente esse kart aqui do jogo, né? Que no caso é 2.500 Não, na verdade, eu vou comprar o melhor, tá? Vou comprar esse daqui que no caso, doido Ele é 6.500 Não, eu quero o melhor, tá, vem? Não, esse daqui eu não consigo não, né? Então eu vou ter que pegar esse daqui Porque é o único que eu consigo agora, no momento, né? Tá, vem, eu peguei esse carro aqui do jogo Nossa, e os dois, eles estão caindo lá embaixo, né? Eu tô percebendo isso por causa dessa... Dessa coisa aqui na direita, né? Que, tipo, eu consigo ver tudo aqui, o que tá acontecendo, vem Olha, detalhe Esse aqui ele tava vindo aqui Simplesmente ele caiu, né? Olha, esse daqui, doido Ele simplesmente, ele saiu voando aqui do nada, né? Doido, mas ele tá vindo aqui na minha direção, tipo Por que, vem? E ele disse ali o que, vem? Ele disse, você aí tem Robux? Tá, eu disse que sim, né? Tipo, eu tenho Robux, mas o que que tem, né? E ele disse, ele tem não, tá com o avatar de pobre Doido, mas o que que isso daí tem a ver, véi? Seria o mesmo? Olha, ele comprou esse carro E simplesmente ele foi ali Ele vai começar a descer isso daqui, né? Tá, vai começar a descer também, porque, vem Eu não quero perder tempo não, tá? Na verdade, vem Eu quero simplesmente vencer isso daqui Quanto antes, melhor, né? Doido, será que esse carro Eu consigo chegar aqui embaixo, tipo No fim disso daqui? É, acho que não, né? Porque, pelo que eu tô percebendo aqui Eu só percebi depois que, vem, tem uma barra de vida aqui, né? Doido, eu não tinha percebido isso, tá, véi? Eu não sabia que tinha uma barra de vida exatamente ali E ele disse ali, o que, vem? Ele disse, na verdade, tu tem parceria com o jogo? Doido, eu tenho, né? Tipo, porque esse aqui, pra você que não sabe É um dos jogos do Pet Simulator, né? Simplesmente um dos jogos dos criadores do Pet Simulator Então, vem Eu tô descendo aqui embaixo, doido Deixa eu ver se eu consigo, primeiramente, chegar aqui no final, né? Tá, deixa eu pular aqui Tá vendo, vem, doido? No meio do ar, eu consigo pular, sabe? Tá, aqui nós temos os jacarés É, eu consigo passar, eu não consigo É, eu não consigo não, né? Doido, jacarés, simplesmente não dá, né? E ele disse ali, o que, vem? O jogador veio aqui do nada e disse ali, oi, roxo É, ele tá ali num carro de golfe que veio Não é muito bom não, tá? Aí o outro aqui provavelmente tá rindo dele, né? Ele disse ali, tá simplesmente rindo dele ali E dizendo pobre, né? Tá, isso daqui é 25 mil, doido Tá, eu tenho que comprar esse daí quanto antes melhor Porque, vem, eu quero simplesmente vencer desses jogadores, tá, vem? Doido, eu nem sei se eles estão descendo aqui também, mas Eles devem estar, né? Tá, vem, eu tô descendo aqui E o mais rico aqui do jogo, ele tem simplesmente, doido 86 mil de distância, né? Não, em detalhe, eu tenho apenas 18 mil de distância Porque, vem, eu não fui muito longe não, tá? Nossa, doido, eu desci demais, tá, vem? Não, sério mesmo, eu ganhei aqui Simplesmente 34 mil de dinheiro, né? Tá, deixa eu ver esse aqui quanto que é Tá, esse aqui é 45 mil Não, eu já tô, tipo, sonhando demais, né? Porque, vem, isso é muito mais do que, tipo Do que eu consigo comprar, né? Tá, vem, eles desceram lá embaixo Vou aproveitar pra comprar esse daqui E, vem, eu tenho que ver aqui o que tem aqui nessas Nessas partes aqui, né? Que, vem, aqui nós temos um shopping gigante Mas eu não sei direito o que é isso daqui, não, tá? Doido, tem esse tanque aqui Que é 800 obuks, doido Vem, será que eu compro esse daqui? Não, deixa eu ver que o ônibus como é que é, doido O ônibus, no caso, ele tem simplesmente 500 de vida É que, honestamente, não é muito não, tá? Na verdade, é bem menos do que eu pensava, tá, vem? Não, e deixa eu ver o que mais que tem aqui Não, e detalhe, o jogador tá vindo aqui Ele aprendeu como é que sai do carro E ele disse ali, você é pobre ou não é? Tá, eu não vou responder, jogador, não, porque, vem Eu quero ver aqui as outras coisas que tem aqui no jogo, né? Que, no caso, doido, tem aqui Tem aqui simplesmente um avião Que, no caso, é 1.600 obuks, né? Doido, é muita coisa, mas eu tenho certeza que vale a pena, né? Doido, mas ele tá olhando aqui Tá, ele disse o que foi, né? Do nada, ele tá dizendo isso daqui, não sei o que, vem Ele disse ali, procuro pessoas pra ganhar robux Eu vou doar robux pra ele E simplesmente não vou receber nada, né? Não, deixa eu voltar aqui e simplesmente ignorar esse jogador Mas tem aqui uma Game Pass que te dá aqui Três vezes de dinheiro Tem esse aqui que ele dirige automaticamente E esse daqui, vem que ele joga, tipo, uma TNT gigante Aqui no jogo, né? Tá, vou pegar aqui meu carro E vou simplesmente, doido, voltar aqui a treinar, né? Não, e detalhe, aquele jogador, ele... Ele se jogou aqui Ó, eu tô te vendo, tá, vem? Sério mesmo? Ah, ele tá descendo aqui também, não sei o que Nem sei onde é que ele tá, não, né? Mas, na verdade, ele acabou de passar ali, né? Doido, ouviu isso, tá? Ele acabou de passar naquela parte E simplesmente desceu aqui, né? Nossa, eu tô quebrando aqui esse carro E, vem, o carro Ele simplesmente, ele já era, tá, vem? Não, não tem como isso daqui sobreviver, não, tá? Ou será que tem, doido? Olha, vai passar aqui no meio Nossa, quase, doido Tá, eu consegui aqui no total Que nem eu tô vendo aqui no tab Vinte e nove mil de distância, né? Aqui, não muito não, tá? Tá, mas esse aqui é quanto, vem? Deixa eu ver Tá, esse carro é simplesmente Nossa, quarenta e cinco mil, vem? Então, quando é que eu vou conseguir isso daqui, vem? Sério mesmo? Aí, detalhe O jogador tá exatamente aqui É, e aparentemente Ele tá comprando ali Simplesmente um carro Ó, o outro Ele desceu ali Ele pegou esse carro E simplesmente desceu ali, né? Vem, mas eu quero ver aqui Qual o melhor carro de todos aqui do jogo que vem? Simplesmente, não sei, né? Tá, vem, eu tô descendo aqui, doido Eu tinha que ver aqui O melhor jeito de descer isso daqui Tipo, sem que eu bata aqui nas paredes Porque eu não quero bater aqui nas paredes, não, tá? Sério mesmo? Ó, eu tô descendo aqui Doido, quase eu bati ali naquela Naquele jacaré Não, jacaré não, né? Nem lembro o que tava ali naquela parte Mas eu tô descendo aqui, vem Tem uma bolacha exatamente ali Eu tô descendo, vem Olha, o carro Ele ainda tá em pé, doido Não, isso daí que tá me impressionando, tá, vem? O carro Ele ainda não quebrou E, vem, ele ainda tá descendo, sabe? É, infelizmente não deu certo não, tá? Na verdade Eu ganhei aqui quarenta e cinco mil Então, vem, eu vou descer aqui novamente Porque, vem, eu quero ficar mais rico do que aqueles jogadores, tá, vem? Sério mesmo? Eu, na verdade, acho que, tipo Dá sim pra acontecer isso, tá, vem? Sério mesmo? Tá, deixa eu pegar aqui e comprar um novo carro aqui do jogo Que, no caso, é simplesmente esse daqui, né? Doido, mas o jogador chegou aqui Não, e quanto de vida que ele tem? É, no caso, ele tem quinhentos Ele simplesmente desceu ali, né? Tá, vou comprar esse carro Porque, vem, ele realmente é melhor, né? Doido, mas aquele jogador que tá ali É aquele lá de antes? Tá, eu não tenho certeza não, tá? Não, na verdade, ele tá exatamente aqui É, simplesmente desceu, né? Tá, eu tô vindo aqui também E, vem, esse carro Ele é muito antigo aqui do Roblox, tá, vem? Eu tenho certeza que eu já joguei algum jogo muito antigo aqui do Roblox E já vi esse carro, tipo Sendo usado nesse jogo, né? Tá, vem, eu tô descendo aqui Poxa, bugou É, não deu muito certo não, tá? Eu simplesmente quebrei nessa parte E, doido, eu vou descer aqui novamente Só que diferenciado, né? Tá, vem, eu tô vindo aqui Tomara que dessa vez aqui, tipo Meu carro sobreviva mais que o normal, né? Doido, chega ali no jacaré Simplesmente não dá pra passar, tá, vem? Não, porque é muito difícil passar essa parte aqui do jacaré Aqui no jogo, né? Tá, vem, eu tô descendo aqui Não deu, né? Simplesmente quebrou, vem Mas detalhe, esse aqui ele tá vindo aqui na frente, doido Eu tô te seguindo, tá, vem? Nossa, ele bateu ali, vem Simplesmente ficou lá em cima, né? Ó, ele tá vindo ali Ô, eu te vi, tá, doido? Sério mesmo? Ele achou que eu não vi ele Mas, na verdade, eu vi sim, doido Tá, tô descendo aqui essa parte, doido Descer exatamente aqui Será que eu vou passar o jacaré? É, simplesmente não dá, doido Simplesmente não dá pra comprar não, tá? Tipo, comprar não, né? Não dá pra passar não, vem Tá, vou pegar esse daqui que... Nossa, 100 mil, doido Tá, eu não consigo comprar esse daqui não, tá, vem? Sério mesmo? Doido, mas ele que tá aqui, vem Não, porque eu não sei se é aquele jogador de antes Que tá aqui nessa parte, mas... Na verdade, ele acabou de voltar ali E simplesmente pulou, né? Tá, vou vir aqui no passageiro Pra ver aqui se, tipo, eu ganhei dinheiro também ou não, né? E ele disse que o quê, vem? Ele disse, aí, decidiu falar só com ricos agora Doido, em momento algum Eu disse isso, tá, vem? E detalhe, esse jogador tá olhando aqui Acho que ele ficou triste que, tipo, eu fiz isso, né? Ele desceu essa parte E, vem, esse que ele desceu também Tá, vou ganhar dinheiro ou não vou? É, acho que infelizmente, vem Eu não ganhei absolutamente nada É simplesmente porque, vem Eu tô aqui, né? Mas eu vou aproveitar, vou descer essa parte aqui Vem, eu tô com 3 de vida De policial aqui Ele pegou e desceu, né? Ele disse ali o quê, vem? Ele disse ali alguma mensagem Mas eu não consigo ver não, tá? Ele disse ali... O quê, vem? Tá, eu não vou ver aqui a mensagem dele não Na verdade, doido Eu vou simplesmente pegar aqui E avançar isso daqui, sabe? Tá, vem, eu tô descendo aqui, doido O único problema é passar a parte do jacaré Aqui no jogo, tá, vem? É o que, na minha opinião É a parte mais difícil de todas, tá, vem? Doido, eu tô descendo aqui Não, só de passar aqui do jacaré, vem Já é uma vitória aqui pra mim, tá, vem? Serio mesmo? É, simplesmente, doido O jacaré Ele acabou aqui com o meu carro Aqui do jogo, né? Acabou, doido, dá não Eu tô vendo aqui na direita Que, vem, nenhuma pessoa Chegou aqui no final disso daqui, sabe? Tipo, não, até deve ter chegado Mas, vem, as pessoas Simplesmente estão conseguindo, não Porque, vem, os carros Eles estão muito fracos Aqui no jogo, né? Tá, vou aproveitar Vou comprar esse daqui, doido Porque, vem, esse daqui Ele é 100 mil de dinheiro E, simplesmente, ele parece ter aqui 650 de... De força, né? De vida, né? Ó, e detalhe O jogador veio aqui também Que, no caso, é aquele mesmo de antes E, vem, tá Esse daqui, ele avançou ali na frente Nossa, ele bateu feio, né? Ele simplesmente avançou ali, doido Vem, mas eu tive aqui uma ideia Oxi, ele tá aqui também Até ele disse oxi aqui, né? Tá, seguinte Eu tô vindo aqui na frente E, vem, eu vou simplesmente pular Desse jeito Pular aqui de novo E, vem, eu vou descer aqui Desse jeito pra ver Se dá certo ou não, né? Ó, detalhe Aparentemente vai dar certo Isso daqui, né? Não, porque eu tô passando aqui Dos lados E, vem, tem uma grande chance Que talvez Isso daqui realmente vai dar certo, né? É, ou talvez não, né? Doido, mas ele vazou Tá, não sei o que aconteceu, não Mas ele simplesmente Ele caiu, né? Tá, vem, eu tô descendo isso daqui E, doido Eu ainda tô com 300 de vida, tá, vem? Sério mesmo? Eu ainda tô vencendo eles aqui, né? E, vem, ele disse que na mensagem Pobres, vem aqui no início Eu tenho algo a anunciar Doido, eu não vou não, tá? Nossa, acabei de perder Aí, não deu muito certo não, tá? Vou pegar aqui Vou simplesmente avançar aqui de novo Eu não vou ver o anúncio desse jogador, não Porque, vem, eu quero que ele Realmente entenda que, tipo O que ele tá fazendo aqui, vem Realmente não faz sentido, não, tá? Aí, passei aqui o jacaré, doido Não, só de passar o jacaré, é doido Já é uma vitória aqui no jogo, tá, vem? Não, sério, é uma vitória aqui Porque é muito difícil passar ele aqui no jogo, né? Ó, passei aqui esse Essa bolacha, é doido Tá, eu tô descendo aqui E, vem, na direita Eu tô simplesmente aqui No início aqui do jogo, né? Não, o mais bizarro É que eu não tô nem zoando, tá? Vem, eu tô descendo aqui É, só que eu acho que, tipo Simplesmente Eu não vou ganhar disso daqui, não, tá? Eu perdi Mas, simplesmente Eu bati aqui meus limites, né? E, vem, ele mandou eu chorando aqui Tá, deixa eu ver que jogador quer logo Porque, vem Olha, vai ser a única vez Que que eu vou, tipo Vir aqui no início Pra ver o que ele quer Aqui no jogo, né? Tá, vem Eu tô exatamente aqui Ele disse ali o que, vem? Ele disse Tá vendo aquela privada Parece você Mas, simplesmente Mandou esse emoji aqui no jogo, né? Ele tá rindo aqui Não sei o que, vem É, tá bom, né? Tipo Eu vou simplesmente pegar aqui Voltar aqui a correr Aqui no jogo, né? Só que dessa vez, doido Vou fazer aqui diferenciado, né? Doido Eu vou tentar aqui pelos lados Aqui no jogo Porque, vem Talvez desse jeito aqui Vai dar certo, né? Tipo Talvez desse jeito aqui Simplesmente, doido Eu vou conseguir sobreviver mais tempo Aqui no jogo, né? Não, pelo menos Eu acho, né? Eu não tenho certeza não, né? Doido Eu tô descendo aqui Simplesmente, doido Tá, o carro Ele ainda tem 450 de vida aqui, vem Isso daí é realmente impressionante, tá, vem? Sério mesmo? Tá, vem Eu tô descendo aqui Eu vou tentar amortecer aqui um pouco a queda, né? Tipo Se eu chegar direto num bloco Nossa, essa bola aí Simplesmente me eliminou aqui no jogo, né? Mas eu vou pegar esse daqui, doido Eu vou comprar esse daqui Nossa, 200 mil Tá, eu não tenho 200 mil não, tá? Tá, vou pegar aqui e vou dirigir Doido Deixa eu pegar aqui e resetar meu personagem Exatamente aqui Pra ver se dessa vez aqui dá certo ou não, né? Tá, eu voltei aqui E simplesmente consegui, né? Ó, ele voltou aqui também E também conseguiu, né? Nossa, eu dei um mortal aqui E simplesmente desci aqui essa parte, né? Tá, vem Eu tô descendo aqui E, doido Acho que assim que terminar essa parte aqui Eu já vou conseguir comprar um novo carro aqui do jogo, né? Doido Eu consegui aqui 200 mil Então eu vou pegar aqui e vou comprar esse carro, tá, vem? Aí, peguei aqui E, vem Ele parece simplesmente, doido Mas ele parece muito top aqui no jogo, né? Mas será que dá pra levar alguém aqui atrás? E, vem Eu acho que dá mesmo, né? Porque tem espaço aqui Eu disse que vem cá vocês dois, doido Não, porque eu quero fazer um teste aqui Pra ver se, tipo Dá pra fazer isso aqui ou não, né? Não, porque se der, doido Vai ser muito top aqui no jogo, tá, vem? Ó, vem Ele tá vindo exatamente aqui Eu disse que entrei atrás, doido Ele vai ter que vir aqui atrás, tipo Pra ver se dá ou não, né? Tá, seguinte Eu vou dirigir E, vem Se dá pra ir nessa parte ou não, né? Ó, detalhe Ele tá exatamente aqui Ele deve tá confuso, né? Aí, detalhe Chegou outro jogador exatamente aqui Entrou aqui também, né? Não Os dois Eles estão exatamente aqui Ele disse ali o que, vem? Novamente Ele tá xingando que o jogador, né? Vem, mas eu vou aproveitar aqui Vou descer essa parte E olha só isso aqui, doido Não, simplesmente Tô descendo aqui Nossa, eu já perdi ali A parte de cima do carro Não, eu tô descendo aqui Não sei o que, vem Não tá dando muito certo não, tá? Sério mesmo? Doido, na verdade Minha situação tá muito pior Do que eu pensava, tá, vem? Tá, vem a girafa aí E, tipo Simplesmente tirou aqui Muita vida aqui do carro, tá, vem? Tá, vem Eu tô descendo aqui essa parte E, vem Olha, acho que, tipo Eu consigo chegar aqui Pelo menos na metade Aqui do jogo Na verdade, deu tudo errado Doido, ele conseguiu pegar o outro carro E simplesmente vazou ali na frente, né? Doido, eu não sei como é que ele fez isso não Mas ele conseguiu, né? E o outro Ele foi ali simplesmente no avião Ela não conseguiu comprar avião E pegou esse carro E desceu, né? Tá, mas deixa eu só ver esse avião aqui Tipo, quanto que ele custa? Tá, esse aqui é 300 mil E esse aqui é quanto, vem? Tá, esse aqui é 500 mil, doido Eu não tenho tudo isso aí não Na verdade, tô bem longe De conseguir tudo isso, né? Tá, tô descendo aqui essa parte E, vem Tava descer aqui certinho Nessa parte aqui Nossa, doido Não, o problema desse carro É que ele é muito grande, tá, vem? Eu consigo bater em tudo aqui Sem muito esforço aqui no jogo, né? Então, por exemplo Essa parte aqui Se fosse uma bicicleta Não teria batido, vem? Tem muita parte que não teria batido Se o carro, ele fosse menor, né? Tá, eu desci aqui essa parte Vem, esse carro Ele é muito ruim aqui no jogo Mas o lado bom dele É que simplesmente, doido Ele dá mais dinheiro aqui no jogo, né? Doido, mas eu acho que eu vou comprar Essa que me pesa aqui Só pra ver o que acontece, né? Doido Eu vou comprar isso aqui Aliás, eu vou resetar meu personagem Exatamente aqui E simplesmente eu comprei isso aqui, né? Aí, comprei E, doido O que vai acontecer, vem? Me diz Tá, é pra descer alguma coisa? Como é que é, doido? Não porque, meu Deus Tá, tá descendo aqui Exatamente uma TNT gigante Aqui no jogo Não, olha só o que tá acontecendo Aqui no jogo, né? Tá, tô dirigindo o carro Só pra ver mais ou menos O que vai acontecer, né? Tá, simplesmente ativou aqui a TNT E, vem O que aconteceu aqui demais, doido Que eu não entendi, não? Vem, acho que todo mundo Que tava lá embaixo Simplesmente perdeu aqui no jogo, né? E, vem, ele disse ali na mensagem Hoje me puxou pra cima É exatamente isso que aconteceu, então, né? Não valeu muito a pena Comprar isso daí, não, tá? Porque, vem Foi 400 Obux E, simplesmente, vem Não aconteceu aqui nada de especial, não, tá? Doido, mas Assim que eu conseguir aqui Simplesmente 400 mil Eu volto, tá, vem? Doido, eu consegui 400 mil Então, vou pegar aqui Mas, detalhe Os dois, eles estão exatamente aqui Aquele ali, ele pulou Mas, eu vou comprar isso daqui Porque, vem Eu quero muito mesmo ver aqui Nossa, eu tenho 495 mil E, simplesmente, faltou aqui Um real Não, um real não, né? Cinco reais aqui Cinco mil Pra comprar isso daqui, né? Tá, vem Eu vou descer aqui E vou simplesmente terminar aqui nessa parte Pra ver aqui se eu já consigo comprar Ou não, né? Tá, consegui, doido Aí, consegui, vem Eu consegui aqui 500 mil Então, vem Eu vou comprar aqui essa Esse avião aqui Comprei Ô, doido, vem cá Não, será que ele consegue vir aqui também? É, não consegue, doido Tá, vou pegar aqui Vou descer essa parte E, doido Olha só isso daqui Como é que é, né, doido Vem, eu tô descendo aqui Ele tem 2.500 de vida Esse daqui Eu acho que ele vai muito longe mesmo, tá, vem? Sério mesmo? Mas, é que ele tem 2.300 de vida Então, vem Pra descer lá embaixo É muito mais fácil do que parece, tá, vem? Ó, ele tá descendo aqui Não sei o que, vem Eu tô descendo aqui Bati no jacaré Olha isso daqui do jacaré aqui Ele tira aqui quase mil de vida Aqui de mim, né? Doido, eu tô falando que jacaré, aí, vem Ele tem que ser removido aqui do jogo, tá, vem? Sério mesmo? Ah, na verdade, não, né? Mas, doido Ele tira muita vida aqui do personagem, tá, vem? E, vem Ele diz que na mensagem Pega, olha o tab Seus É, simplesmente nos xingou Aqui no Brickhaven É aquele jogador lá Que tava sendo zoado, que, vem? Tá nos xingando Aqui no jogo, né? Tá, eu tô vendo aqui no tab E, doido, esse aqui é aquele É o desumilde Esse aqui é o bacon hair Que, vem Ele tem 200 mil de distância E, simplesmente, 700 mil de dinheiro, né? Doido, não sei nem sequer Como é que ele conseguiu isso Mas, ele conseguiu, né? E isso daí realmente é impressionante, tá, vem? Doido, mas o avião aqui Ele desceu tanto aqui E, simplesmente, que nem vocês estão vendo aqui na direita, vem? Eu já tô aqui na metade Quase na metade disso daqui, né? Tá, eu disse que na mensagem Vamos fazer uma corrida, doido Não, porque eu quero fazer uma corrida Contra os jogadores aqui do jogo Eu quero que todos eles voltem exatamente aqui Pra fazer isso daqui, né? Tá, seguinte Eles estão exatamente aqui nessa parte Ou, vem, volta aqui atrás Porque aqui atrás Que vai acontecer isso daqui, tá, vem? Sério mesmo?